Essas motos, gente, não dá, não dá Makezinhas de hoje vai ser com produtinhos que eu não uso há muito tempo Gente, tem produtos aqui que eu comprei e não usei mais, tipo, usei uma vez e não usei mais Então, se você gosta de maquiagem, deixa o like, se inscreve nesse canal, é minha coisa linda Vão comentando aqui produtinhos que vocês me indicam, tá? Baratinhos Produtinhos que vocês querem ver aqui no canal, linhas que vocês querem ver por aqui, tá bom? Então, bora começar, vou começar usando essa base da Tracta We Free, que faz muito tempo que eu não uso ela, gente Inclusive, eu uso ela mais, eu gosto de usar ela aqui embaixo, ó, sabe? Aqui na bolsa aqui do olho, ó, na olheira Porque ela tem uma cobertura muito boa, né? Essa base tem uma cobertura ótima E eu não sei por que faz tempo que eu não uso ela, gente, tá na validade ainda, vai até 2023 Só que ela é muito top, não sei por que eu parei de usar ela, olha essa cobertura, ó Vou passar aqui de um lado, ó, eu concentrei mais aqui na olheira, porque é onde tava mais escuro, né? E o restante eu vou trazendo pra cima Mas olha a cobertura dessa base, ó, com aquele tantinho eu consegui passar no rosto, uma parte do rosto todo E fazia muito tempo que tava parada aqui na gaveta dos produtinhos baratinhos, produtinhos assim aleatórios, né? Que não é de catálogo Ele tem um toque seco, ó, minha cor é a 05C E eu adoro essa base, gente, não sei por que ela tava esquecida aqui, ó Base mate, alta cobertura, oil free, da Tracta Não sei por que eu esqueci dela aqui Imagina, uma base boa dessa Vou começar então com ela, ó, espalhando por todo o rosto Muito boa Hoje mesmo indiquei ela pra uma amiga lá da igreja Ela tem uma pele bem oleosa Ela falou, se eu vendi com uma base aí, um blush Falei, ó, pra quem tem pele oleosa, blush em pó sempre, tá? Em creme não, sempre em pó, porque tem blush em creme, né? Mas blush pode ser qualquer um, né? Que vai por cima de um monte de coisa, então não tem problema Não precisa ser de marca nem nada Porém, base, pra quem tem pele oleosa Tem que ser uma base mais sequinha, né? Ó Espalhei ela por todo o rosto Eu acho que hoje não vou passar corretivo, porque essa base já tem uma cobertura boa, ó Sendo assim, não vejo necessidade de corretivos Mas eu vou tá colocando um pozinho mais claro nessa região da olheira, tá? Então, tô muito feliz Vou até deixar ela aqui em cima Porque ela é muito boa pra fazer também aquele... Aquela make rapidinha, que eu só cubro a orelha Ela é ótima pra isso Não sei porque que ela tava esquecida aqui Vou deixar ela aqui pertinho, ó, pra tá usando mais Vou usar esse pozinho da Ruby Rose Que faz muito tempo que eu não uso, gente Vou colocar ela um pouquinho aqui embaixo Pra dar uma iluminada Deixa eu pegar uma esponjinha aqui Como ela é um pó compacto Tem que tomar cuidado, tá? Na hora de pôr Ó, vou colocar aqui assim Vou dar uma iluminadinha Esse daqui é a cor PC03 Eu adoro os pós da Ruby Rose E não sei porque que eu esqueci tanto Nossa, gente, eu já coloquei muito Vai ser difícil na hora de tirar Eu vou sofrer um pouquinho na hora de tirar esse pó Certeza Ó, vou colocar um pouquinho aqui também Pra dar uma iluminadinha a mais Eu espero que não manche minha pele E também, de pó da Ruby Rose Eu vou usar esse aqui, tá lacrado Paguei 5 reais, tá lacrado, ó Ainda não usei Corri pra ver a validade dele Graças a Deus, vai até 2023 Comprei e ficou aqui Meu Deus, novinho, ó Novinho, novinho, novinho Vou passar ele Que isso, gente? Aqui, ó Onde não tá o pó mais clarinho Então o pó também da Ruby Rose Que eu sempre gostei dos pós da Ruby Rose Ó Só pra modificar mais um pouquinho essa base Base Vou tirar aqui esse daqui já Ó Procima com o pó Até que saiu fácil, né? Ó Aqui eu vou deixar por enquanto Porque eu vou Eu vou fazer um olhinho Bem simplesinho Tá ótimo Gente do céu Tô passada Que esse pó tava lacrado Esquecido aqui na minha gaveta Que louca Vou passar com vocês agora Uma sombra Que faz muito tempo que eu não uso também Da Belly Angel Essa Face Crush Que inclusive ela passou da validade Mas por ser em pó Dá pra gente usar ainda, né? Se fosse alguma coisa em creme Não pode usar Mas como ela é em pó Ainda dá pra usar um pouquinho, né? Vou tá passando essa daqui, ó Essa sombra aqui Que é a que eu mais gosto Tá com buraco Eu lembro que eu usava muito ela Inclusive em clientes Quando eu fazia maquiagem De madrinhas Assim no começo Que eu tava começando lá no estúdio Eu usava essa maquiagem Essa paleta, aliás Em clientes Deu super certo, gente Dava super certo Durou O importante não é o produto, né? O importante é a preparação da pele Antes da maquiagem O que você passa de primer De fixador Ó Esse daqui tá fora da validade Mas tá funcionando bem Tá vendo? Mandei um pouquinho a luz Aí Vou fazer só uma esfumadinha Assim Os produtos aqui Que eu comprei E esqueci Esqueci A gente esquece, né? Tem jeito Só uma esfumada Assim que eu gosto Pro dia a dia Ok Eu vou usar Antes de eu passar Iluminar aqui embaixo Eu vou colocar minha sobrancelha E vou usar aquela pomada Pra sobrancelha Da Doralee Você lembra que eu comprei ela Na 25? Que eu paguei super barato E nunca mais usei Também, né? Vou usar ela, ó Tá até seca Deixa eu colocar aqui Eu vou usar esse olhinho aqui, ó Esse primer fixador da Ruby Rose Que ele é tipo de um óleo Não sei Então eu coloquei aqui dentro Vamos ver se funciona, tá? Fix e finish da Ruby Rose, ó Ele parece um olhinho Aí eu coloquei aqui dentro Pra ver se amolece E amoleceu Amoleceu bem Vou pegar aqui uma quantidadezinha Pra tentar arrumar minha sobrancelha Dar um jeitinho nela Deixa eu pegar um espelho também Porque sem espelho eu não sou ninguém, gente Não, não sou Vou arrumar uma com vocês E a outra eu arrumo sozinha, tá? Só uma contornadinha A minha sobrancelha está feita Fiz minha sobrancelha Pra glória de Deus Ó, tá vendo? Só uma leve preenchida Onde tem buracos Não, tá vendo? Vou fazendo... Pronto, olha Sobrancelha só preenchi mesmo Onde estava com falhinhas Nada demais E aí, a mesma paletinha da Crush Da Belle Angel Eu vou pegar a sombrinha mais clarinha Que tem aqui Opaca Que é essa daqui, ó E botar uma iluminadinha aqui embaixo Ó, da sobrancelha Pra cá Desde preencher, né? Aí vou dar só uma iluminada aqui Que eu gosto muito Esse mais clarinho Ó Fica muito bonitinho, né? Deposita E depois você vem esfumando Fica lindo, né? Vou botar com o pincel Com o restinho que sobrou Da sombra Vem aqui, ó Pronto Tá ótimo Ai, gente Agora eu preciso tirar Eu preciso tirar esse pó daqui, né? Aqui de baixo Vamos ver se ele vai sair com facilidade Meu Deus do céu Ó, eu peguei o pincel E vou tentar tirar ele Porque é pó compacto, né? Não é pó solto Porque é pó solto A gente varre e já era Mas pó compacto Pode ficar marcado, ó Vou ficar aqui Vou passar o dedo aqui Pra ver se esfuma um pouco E aí O que vocês acharam? Ficar muito marcado? Acho que tá que deu, né? Aqui do centro Centro da testa Tá bom, né? Vou colocar um blushzinho Não vou dar esse daqui da Queen Deixa eu ver se passou da validade Passou da validade também, gente Ano passado Novembro do ano passado Passou da validade Gente Eu preciso parar com isso De esquecer os produtos E eu amava esse blush Não sei por que eu parei de usar ele Ó, ele deixa um arzinho Tão bonitinho Tá cheiroso Tá cheiroso ele ainda Porque ele tem cheirinho, né? Tá cheiroso ainda, ó Ele deixa tão bonitinho Assim, saudável, sabe? A pele Olha Ô, gente Make com produtos Esquecidos Total Esquecidos total, né? Ó Olha que bonitinho Esse blush Ó Vou passar de máscara de cílios Essa Máscara para de cílios Stunning Lashes Da Ruby Rose Da linha Fuse Que eu comprei também Vocês lembram? Lá na 25 E não usei mais Fiz resenha Gravei vídeo Não usei mais Olha, tem um pincel maravilhoso É uma máscara maravilhosa Não sei porque Eu não usei mais, gente Socorro É porque é muito produto Para testar, sabia? As meninas que usam mais, né? A Emily e a Ellen Elas usam tudo Só que eu vou deixando aqui na gaveta E esqueço de usar Ó Vou passar nos dois Espera aí Gente, essa máscara é tão maravilhosa Olha só Eu vou deixar ela por aqui também Perto, sabe? Da gente Para estar usando mais Embora essa máscara aqui As meninas usam muito A Emily Eu que não estou usando mesmo Olha que linda essa máscara Eu passei duas camadas Duas camadinhas E ficou perfeito Ah, o pincel dela É muito perfeito Para o meu tipo de cílios, né? Que é curto E pouco E parece que ele alonga, olha E deixa bastante Então eu amo essa máscara, gente Eu preciso deixar ela aqui Na minha necessaire De uso diário Stunning Stunning Com silêncio, gente Lashes Máscara para cílios Ruby rosa Linha Fuse Esse tem embalagem cinza Top Vou deixar aqui na necessaire E por último Por último não, né? Falta a bruma Eu vou usar, gente Esse batom De batom eu vou usar Esse da Louis Anse Sweet Lips Que faz muito tempo Que eu tenho ele também Caraca, acho que eu usei ele Umas três vezes Olha só Tá inteirinho o batom Vamos ver a validade dele Se posso dar validade Não, esse vai até 2024 Então estamos super aí Na validade, né? Vou passar ele Ele é bonitinho também, né? Ele é meio laranjinha Assim Meio terracota Mas eu achei bonito Eu achei bonito Eu gosto dele Louis Anse Sweet Lips Essa aqui é a cor A3 A cor dele Tá? Muito fofinho E por último Agora sim Vamos passar essa bruma Da City Girls Bruma maravilha Bruma matificante A destringente Hidrata e tonifica Que eu paguei Eu lembro Na R$25 R$2 Nessa bruma, gente Muito barato Comprei tem uns três meses, né? O tempo que eu fui na R$25 Dois meses Então vou pôr e falar No rosto todo Pera Pera Eu só não gosto muito Cadê o abanador? Eu só não gosto muito Do cheiro dela Mas ele é uma bruma Muito boa Tá? Ela tira o aspecto De pó Do rosto De uma pele bonitinha E eu paguei R$2,00, gente Na promoção Na R$25 E ele ainda tá na validade Até esse ano, né? A validade dele Vai até um mês 8 de 2022 Acho que é por isso Que eu paguei baratinho, né? Porque a validade Tá quase aí Ó Deixa uma pele bonita, né? Gente Produtos esquecidos Que eu preciso lembrar Porque eles são produtos ótimos Olha esse blush lindo Deixa eu passar mais um pouco de blush Aproveitar que a pele tá úmida E vou passar mais um pouco de blush Assim, ó Por cima da bruma Isso também é uma tática muito boa Passa a bruma Aí depois você vem aqui Retocando o blush Aproveitando que a pele tá úmida Ai, gente Eu amei esse make Deixa eu levar vocês Pra uma luz melhor Olha essa make Que bonitinha Produtos esquecidos Que eu preciso tomar vergonha Na minha cara E lembrar de usar, gente Muito bonito Olha esse olho Esse fundo Marrom Que lindo Cílios Eu amei vocês Bem, meus amores Deixe o like Se vocês gostaram desse vídeo Usando produtos esquecidos Na gaveta Juro pra vocês Que eu tô muito feliz Com essa maquiagem Porém, passada Que esse pó aqui Tava lacrado Eu não tinha usado ele ainda Mas eu adorei gravar esse vídeo Lembrar desses produtos Que estão parados Aqui na gaveta Inclusive, preciso fazer um vídeo Urgente Fazendo faxina Porque tem muitos produtos vencidos Eu vou jogar tudo fora, gente Vou jogar fora Principalmente os em creme, né? Então se você gosta desse tipo de vídeo De faxina nas makes Se inscreve Fica por aqui Deixe o like Se você gostou desse vídeo Tá bom, minha linda? Vai no meu Instagram também Tô sempre por lá conversando Batendo papo com todo mundo E é isso Beijo nesse coração lindo Cheiroso Que eu amo E se encontra amanhã No próximo vídeo Te espero demais aqui Tá bom? Beijo Até lá